Era tarde ensolarada de abril, onde leves brisas sopravam E ali existia uma flor, num lugar chamado Águas da paixão Águas da paixão Águas da paixão Águas da paixão Num terreno inclinado pelo amor Quem sabe que estou pensando Amor, ternura ou compaixão Ou apenas dádivas De amor De amor De amor De amor No prenúncio de vida nascente De um mundo de cintilantes fetos Com o nome chamado amor Que Maria, Mãe da Igreja, gerou Jesus 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 Meu Salvador Amor 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 A CIDADE NO BRASIL